E aí, pessoal! Tudo bem? Mais um episódio de Pokémon Let's Go! E hoje o episódio é só dica, não tem gameplay, só explicando aí pra vocês. Eu vou mostrar que a gente vai entrar aqui no parque rapidinho. E eu vou mostrar aqui pra vocês os pokémons exclusivos da versão Pikachu. Mas eu também vou estar falando aí dos pokémons que são exclusivos da versão Eevee. A gente está em busca aí de completar a nossa Dex, mas esses seis pokémons aqui, eles não aparecem na versão Eevee. São quem? É o Odish, o Monkey, o Growlithe, o Sandrill, o Grimer e o Scyther, tá? Nenhum desses pokémons aqui aparece na versão Eevee e nem as suas evoluções. Com exceção aí do Arcanine, que é a evolução do Growlithe que você pode conseguir por Quest, tá? E aí você me pergunta quem é que não aparece na versão Pikachu, tá? Eu só vou falar de versões, os iniciais, não as evoluções. Mas porque todos esses aqui, sem ser o Scyther, todos eles têm evoluções. E aí a gente tem que conseguir, quer dizer, o Scyther tem evolução, mas não na primeira geração. Então é só os pokémons que estão aqui e as suas evoluções. Então quem não aparece na versão Pikachu, às vezes você está jogando e fala assim, pô, eu não encontro esse pokémon. Pode ser o caso dele não aparecer na sua versão Pikachu. Quem seria? Então vamos lá aos nomes, eu tô com uma colinha aqui. É o Vulpix, o Meow, o Bellsprout, o Ikans, a cobrinha, o Koffin, o Pinsir. Então são esses seis aí que eu falei e as suas respectivas evoluções. Então bacana, você quer completar a sua Pokédex e você fala assim, pô, minha Pokédex tá totalmente esburacada no jogo, ninguém me avisou nada e eu não tenho alguns pokémons. Pode ser esse o seu problema, você não tem os pokémons que se conseguem aí apenas através de troca ou transferência aí do Pokémon GO para o Pokémon Let's GO. É bem bacana que você consiga ou ter um amiguinho aí que também tenha o Nintendo Switch e possa fazer essas transferências para você, ou então você ter uma conta no Pokémon GO. Esses aqui não, nenhum deles é um Pokémon muito, muito raro de conseguir no Pokémon GO. você consegue ele jogando aí bacaninha alguns dias e uma semana aí você consegue pelo menos capturar um deles, principalmente se estiver tendo algum evento da versão inicial do jogo, mas bacana. Espero que vocês tenham gostado aí desse episódio, ele foi bem simplesinho aí, só explicando como fazer para completar a Pokédex e quais são os pokémons exclusivos de cada versão aí, ou da Pikachu ou da versão Eevee. A gente está aqui na versão Eevee, então por isso que a gente está tendo que capturar esses aqui no parque. A gente transferiu eles do Pokémon Let's GO. Não, a gente transferiu eles do Pokémon GO para o Pokémon Let's GO. Se você não assistiu, como é que eu faço para fazer essa transferência? Tem um vídeo nosso que a gente vai colocar aí nos cards final, tá bom? Então até o próximo vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram e estão assistindo o vídeo até esse momento, não deixa, não pode esquecer. Deixa muito joinha. O dedo no joinha. Se você não está inscrito, gosta de dicas, gosta de Pokémon GO, gosta de videogame, ou então gosta de vídeos infantis, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e até o próximo vídeo. Tchau, galerinha. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.